No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. João era moço, aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso, embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçaram-se. Não tivera uma só falta ou atraso. Limitou-se a sorrir, a agradecer ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro da cidade. Com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor. Passou a tomar duas conduções para chegar ao trabalho. No entanto, estava satisfeito. Acordava mais cedo e isto parecia aumentar-lhe a disposição. Oi, primeira série, tudo bem? Queridos, o prof iniciou a aula de hoje com vocês com um fragmento do conto Arquivo do Victor Giltzi. E esse conto é um texto muito bacana, é um texto muito interessante, que vale a leitura do texto na íntegra. Prova, por que você está começando essa aula lendo um fragmento de conto para a gente? Porque agora nós vamos começar a estudar a estrutura do texto em prosa. Até agora nós estávamos vendo a estrutura do texto em verso. Então, a rima, a métrica, ritmo. E agora nós vamos entrar no universo da prosa, dos textos em prosa. Então, é o conto, é a novela, é o romance. Então, são esses textos que nós vamos começar a estudar e nos aprofundar na estrutura desse tipo de texto. Por que a prof disse para vocês nos aprofundarmos? Disse porque vocês já conhecem, nós já estudamos, inclusive vocês estudaram com a prof ano passado, sobre alguns pontos aí das narrativas, né? Então, esses elementos da narrativa. Então, alguns deles, vocês já conhecem, já dominam, tem uma particularidade aí ou outra que a prof vai então falar com vocês nessa aula. Então, a gente começa analisando esses elementos da narrativa pelo tempo. Então, o tempo, ele pode ser aí cronológico, né? Então, quando os fatos, eles seguem aí uma linearidade, né? Essa palavrinha hoje está derrubando a prof aí em alguns momentos. Já tentei falar ela várias vezes hoje e não está saindo muito certinha. Então, o que a gente tem? A gente tem uma sucessão no tempo cronológico, uma sucessão ali dos fatos, dos acontecimentos. A gente vai ter também um tempo marcado aí como um tempo histórico. Quando a gente fala de um tempo histórico na narrativa, nós estamos falando aí de pontos, de pistas, de elementos que o narrador nos oferece, então, aí durante o texto e que vai fazer com que a gente entenda, então, aí a época, o período ao qual ele está se referindo. E nós temos também aí o tempo psicológico, que vai ser aquele tempo, então, em que as coisas, né? Os acontecimentos, elas serão marcadas aí muito pela subjetividade e pela visão aí, pela vivência, então, ali de um personagem, pelo sentimento dele, então, por algo ali que está relacionado, então, aí ao personagem, né? Então, isso tudo acontece aí, muitas vezes, esse tempo, ele se passa na cabeça ali de um personagem. Dois pontos que a gente precisa discutir, então, aí agora, com relação a tempo da narrativa, é com relação, então, a essas duas ordens. A ordem linear e a ordem não linear. Quando a prof fala aí de ordem linear, eu estou falando com vocês de algo que tem começo e fim, né? Então, se dá aí dessa maneira, né? Com um começo e um fim, então, aí relacionados aos eventos, aos acontecimentos dentro do texto. E esses eventos, eles não passam, então, por uma ideia de passado, né? Uma projeção ali para o passado ou para o futuro, então, né? Para, nessa interrupção aí, ou enfim, nessa... Fazendo, realmente, aí uma ponte entre a história e esses fatos e esses acontecimentos que poderiam, então, aí estar relacionados dentro dessa história. Então, quando a gente fala de ordem linear, é realmente ali começo, meio e fim e acabou, tá? Quando a gente está falando, então, dessa ordem não linear, Então, essa linearidade aí, ela não acontece, né? Dessa maneira. Então, vai ter alguma alteração, vai acontecer algum fato, vai acontecer alguma coisa que a gente vai ter, então, aí uma... A gente vai ter, então, aí alguma interrupção nessa narrativa, então, nessa ordem, né? De contar alguma coisa, volta ao passado, né? E tem um termo aí que a gente usa, que é o flashback, então, que vai ser, então, esse retorno aí ao passado, né? E um outro termo, que é o flash forward, acho que é assim, né? O inglês da prof também é enferrujado, e vai ser, então, aí uma antecipação, uma projeção ali de futuro, tá? Então, a gente precisa ficar atento a esses dois elementos aí também. Outro ponto que nós precisamos falar é sobre o espaço da narrativa, esse espaço vai se referir, então, aí aos lugares onde a trama se desenvolve, e essa narração, esse espaço, ele pode, em alguns momentos, em algumas obras, em alguns textos, acontecerem aí de uma maneira, numa dimensão aí psicológica também. Então, a gente pode ter, então, um espaço na narrativa real, concreto, e um espaço psicológico, porque, às vezes, as coisas começam a acontecer ali, como a Prof explicou antes, algumas situações ali, que alguns personagens vão fazer alguma reflexão, falam de um determinado lugar aí, enfim, né? Então, isso, às vezes, acontece no pensamento ali dos personagens. E falando em personagens, vamos a eles. Esses personagens, vocês já conhecem, vocês sabem que o personagem principal ali da narrativa, né? É chamado também aí de protagonista, né? E esse termo vem ali do grego, né? Então, proto, primeiro, agonistes, né? Aquele que luta, então, vai ser aquele personagem que vai estar muito envolvido com tudo, buscando firmemente ali, de uma maneira muito valente, que as coisas aconteçam. Senão, vai ser o personagem principal. Em contraponto a esse personagem principal, nós vamos ter, então, aí o antagonista, que vai ser ali o vilão da história, vai ser o cara que vai entrar, meter o bedelho dele para atrapalhar em algum momento, atrapalhar alguma coisa. Esses personagens principais, a gente pode ter o personagem principal como sendo classificado aí como um herói, né? Esse termo aí do herói, ele surge aí para a gente, essa nomenclatura, inspirados ali, e essa definição, ela surge aí para a gente, a partir, então, aí dos poemas épicos, dos poemas épicos gregos, em que narravam aí grandes histórias com deuses, semideuses, e aventuras e batalhas. Então, essa figura do herói, ela tem atrelada aí a ela muito a questão ali da virtude, né? Da bravura, da inteligência. Então, esse cara aí que é o herói, que é o protagonista, que é esse herói, ele tem todas essas qualidades. Ele tem apresentado aí a ele grandes atributos. e, como exemplo, aí a gente poderia falar de um herói, assim, que é, nossa, descrito maravilhosamente, é o Peri, o personagem Peri, lá na obra O Guarani. Então, que é aquele cara, aquela representação ali do indígena, o cara é surreal. Parece que não tem, né, como o cara ser tão perfeito daquele jeito. E aí a gente tem, então, esse personagem com todas essas qualificações aí, que seria, então, aí o protagonista da história, né? Esse herói seria esse protagonista aí, então, com todas essas qualidades. Mas a gente não pode esquecer que a gente pode, sim, ter um protagonista, e esse protagonista ser um anti-herói. O que significaria esse anti-herói? O anti-herói seria, aí, então, o personagem principal, mas que ele não apresenta todos esses qualificativos aí, como o herói apresenta, né, de virtude, de inteligência, de bravura. Enfim, o anti-herói aí, ele faz o papel aí inverso, né? Então, ele vai ser ali um cara que não tem muitas, muitas essas qualidades, ele não expressa tantas qualidades assim. Um exemplo que a gente tem na literatura brasileira, aí, de um anti-herói, o personagem aí, a obra, né, é o Macunaíma. O Macunaíma do Mário de Andrade, ele traz esse personagem principal, que tem o mesmo nome, então, aí, que é realmente um anti-herói. Por quê? Porque o cara, ele não tem esses atributos, como o Perin tem de força, de bravura, de beleza, não. Ele é meio malandrão, tanto que a frase que o Macunaíma mais fala durante a narrativa dele é Ai, que preguiça. O tempo todo ele fala, ai, que preguiça. Então, a gente tem aí um anti-herói que é o protagonista, é o personagem principal da história. E nós temos uma outra categoria, então, aí, de personagens, que vai ser o personagem tipo. O personagem tipo, ele representa uma categoria, né? Por exemplo, os jornalistas, os professores, então, ele representa, aí, uma categoria, né? Os médicos, os advogados, enfim. Então, ele traz, aí, ele aparece como sendo, então, aí, a representação de, então, aí, de uma categoria em destaque, ali, na narrativa, enfim. Porque esses personagens tipos, aí, eles vão refletir, então, aí, a visão sobre essa categoria. Então, a gente vai ter isso bem marcado. O prof está tentando aqui lembrar, tem uma peça de teatro, estou tentando lembrar o nome dela, mas o prof já vai lembrar, aí, que tem muito forte essa questão, então, aí, dos personagens, dos personagens tipos, tá? Então, vamos lá. E a gente segue, então, quando a gente fala de personagem, a gente segue, então, falando, também, aí, agora, de narrador, gente. O narrador, a gente precisa entender a questão do foco narrativo, tá? Foco narrativo, ele vai dizer respeito tanto ao narrador como o ponto de vista desse narrador ao contar uma história, tá? Então, a gente tem, aí, como narrador, né? O narrador observador, né? Um narrador que ele estará, então, aí, contando a história a partir daquilo que ele viu, daquilo que ele observou. E esse tipo de narrador, ele está sempre à parte, ali, da história, ele não se... ele narra a história, ele não se envolve diretamente, então, ali, com os fatos. Vai ser uma narrativa, aí, em terceira pessoa. Esse é o foco narrativo, né? Então, ali, ele vai estar em terceira pessoa. Então, a visão que ele tem é apenas a visão dos fatos que ele conhece, daquilo que ele viu. Então, se eu vou contar uma história, eu estou vendo, sei lá, eu vi alguém, ali, fazendo alguma coisa, e eu vou contar aquilo que eu vi. Eu não tenho como saber o que se passa ali, por exemplo, no pensamento daquela pessoa que está realizando uma determinada ação. Eu vou contar, né, de longe, né, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu presenciei. Então, alguns fatos que eu tenho conhecimento. Então, eu não tenho total domínio de todos os elementos ali do pensamento, né, de todas as ações, enfim. E, como exemplo aí que a prof poderia trazer para vocês de um narrador observador, é o romance Kim Casborba, do Machado de Assis, em que a gente tem esse narrador observador. E sempre lembrando, gente, quando a gente fala de narrador, ou no romance, no conto, enfim, a gente pode ter uma variação desses narradores aí, a gente pode, ora, em um momento, ter um observador, ora, a gente pode ter aí um narrador personagem. Então, a gente precisa ficar atento que quando a gente classifica esses narradores, às vezes, né, no romance ali em especial, a gente pode ter essa mistura, então, aí de narradores e de foco narrativo também. Aí nós temos o narrador personagem. O narrador personagem vai ser aquele cara que vai participar da história, ele vai estar envolvido ali na história, ele vai estar envolvido ali nos acontecimentos e vai estar contando, então, a história aí para a gente a partir do ponto de vista dele. A profeta tinha colocado aqui nas minhas anotações como exemplo de um narrador personagem para vocês da literatura, eu tinha colocado Memórias Póstumas de Brascubas, que é um do Machado de Assis, que é um grande texto aí, um dos textos mais conhecidos aí do autor. E agora me lembrei também lá do Dom Casmurro, né, porque a narrativa, a história toda é contada pela visão, então, ali do Bentinho. E tanto Memórias Póstumas como o Dom Casmurro, a gente vai ter esse tipo, então, aí de personagem, que é esse narrador personagem, né, que vai ser, então, aí um narrador que vai aparecer aí para a gente, vai contar a história em primeira pessoa, vai participar ali dos eventos. Então, é um personagem que ele tem uma perspectiva realmente ali de dentro da história, ele está ali, ele está vivenciando aquela história. Então, é o narrador que vai saber aí, vai saber daquilo que, do ponto de vista ali dele, vai narrar para a gente aí também. Enfim, nós temos o narrador onisciente, que vai ser também o narrador em terceira pessoa. E esse narrador aqui, ele, né, o termo já nos remete a isso, porque a onisciência quer dizer você saber tudo, né, você consegue ver tudo. Então, ele consegue explorar aí até os pensamentos dos personagens. Ele vai ultrapassando aí o ponto de vista, né, ele vai muito além aí do que o narrador observador, porque o narrador observador, ele tem um certo limite, porque ele só observa, né. O observador, ele não consegue fazer essa interferência, explorar aí o pensamento dos personagens. O onisciente consegue, né. Então, é essa a diferença aí, então. Então, são três narradores aí que nós temos, né, cada um com as suas particularidades aí, com as suas características. E pra gente encerrar essa aula, então, aqui de hoje, a prof vai pedir que vocês façam a atividade da página 17. Então, ela começa ali na página 17 e vai lá na página 18 e termina na página 19. Essa atividade aqui é interessante que vocês respondam no caderno, tá? Porque ela não tem espaço ali na pochila pra que vocês resolvam as questões ali. Então, o que vocês têm aqui nessa atividade? Vocês têm um trecho aí do romance O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Esse cara, esse autor, ele é maravilhoso, gente. É um autor, ele é moçambicano. O prof teve a grande felicidade de ano passado conhecê-lo. Ele veio fazer uma palestra, uma fala lá na União Oeste, lá de Foz do Iguaçu. E a prof teve, então, a oportunidade de conhecê-lo, de ouvi-lo, de se encantar com as histórias dele aí. Então, vocês vão conhecer aí também um pouquinho desse grande autor aí, africano. Então, façam a leitura. É claro, é um fragmentozinho, mas esses fragmentos deixam a gente sempre aí com gostinho de querer ler a obra toda, né? Então, leiam o texto, respondam as questões ali e na nossa live, daí na outra semana, semana que vem, a prof corrige ali com vocês, a gente tira dúvidas e a gente discute, então, com relação a essa atividade. Combinado? Então, me despeço aqui de vocês, se cuidem, tenham um bom final de semana e nos vemos semana que vem. Beijão!